Nosso treino de hoje é um desafio onde nós vamos manter os quadris elevados em várias pranchas durante 10 minutos. Será que você consegue? Vamos lá? Então, vamos lá. A cada 30 segundos, a gente vai mudar o padrão do exercício. O primeiro é uma prancha baixa aqui. Pronto. Cotovelos e antebraços no chão. Resiste. Mantenha um olhar entre os punhos. Não deixe os quadris desalinhados ali. Se for possível, se olha de lado ou tenta se perceber para manter cabeça, ombros e quadris na mesma linha. 10 segundos aqui. E prepara lá para a troca. A gente vai subir e descer, alternando ali a mão que inicia a subida. Empurra com a mão, acomoda a outra também. E a gente assim vai alternando entre uma prancha baixa e uma prancha alta. Tentando manter os quadris no centro, sem deslocar de um lado para o outro. Faz o seu melhor para que isso aconteça. Preparo para uma prancha baixa. E agora estabiliza aqui em cima, sem deixar as escápulas soltas lá atrás. Você deve permanecer empurrando o chão com firmeza. Mantenha o olhar lá embaixo, entre as mãos. Não deixe a cabeça solta e pendurada. Contrai o abdômen. Puxa o umbigo para dentro. Resiste aqui. 5 segundos para mudar. A gente vai descer de novo. Cotovelos no chão. E vai tirar o pé direito. Tira o pé e mantém essa prancha só com o pé esquerdo no chão. Essa perna vai trabalhar mais agora, a perna esquerda. Então, força nela. Força no abdômen para o quadril não se deslocar para o lado. 5. Prancha lateral. A mesma perna que estava alta vai ficar para cima. Certo? A perna direita que estava em cima continua. Muito bem. Força. Empurra o chão com esse braço que está apoiado. Deixa os quadris altos. Não deixa o quadril tocar o chão. Força lá. Vamos trocar. Outro lado. Prancha de frente. A perna esquerda sai. A gente vai fazer essa dupla para o segundo lado, certo? Resiste. Lembra de não deixar a cabeça pendurada. Força lá no abdômen. Muito bem. É normal começar a tremer, mas resiste. Pronto. Mudando o padrão, vira de lado. Empurra o chão com o braço direito. E a perna esquerda fica para cima agora. Deixe os quadris tocarem no chão e resiste aqui. Força. Muito bem. Três segundos. Perfeito. De novo de frente para o chão. Ergue numa prancha alta. E agora a gente vai fazer cruzando ali. Mão de um lado. Toca o tornozelo oposto. Tocou e voltou. O tornozelo ou um ponto ali entre joelho e tornozelo. Vai lá e retorna. Toca e volta. Muito bem. Pronto. Mantenha uma prancha alta. E agora o joelho oposto se aproxima ali de um cotovelo de cada vez. Encolhe bem. Se não chega a tocar, não tem problema, só projeta na direção desse cotovelo. A gente tenta encolher bem ali cada vez que aproximar. Não precisa de velocidade. Tenta fazer a maior aproximação possível. Muito bem. Agora flexione os joelhos e deixe-os ali bem perto do chão, mas sem tocar. Mãos continuam abaixo dos ombros. Joelhos abaixo dos quadris. E aqui, sem tocar o joelho no chão, vai tirando a mão de cada vez, tocando o ombro oposto. Toca e volta. Toca e volta. Vai alternando sem balançar demais o corpo para um lado e para o outro. Estabiliza. Muito bem. Essa mesma sequência a gente vai repetir uma vez. Então, se a primeira foi difícil e se perdeu em algum momento, agora a gente vai repetir a sequência lá do início. Já foram cinco minutos. Então, resiste aqui nessa prancha baixa. Sustenta. Dez. Perfeito. Daqui, é aquela subindo e descendo. Pronto. Mudando os apoios ali da base. Sobe, sobe, desce e desce. Você pode ir alternando a mão que inicia a subida. É importante, porque a mão que começa, o braço que está iniciando a subida, ele vai trabalhar mais. Em um momento, ele fica sozinho no chão. Vamos lá. Cinco segundinhos e vai parar lá em cima numa prancha alta. Pronto. Sustenta lá em cima. Não deixa as escápulas soltas. Não deixa o quadril descer demais. Força lá no abdômen. Puxa o umbigo para dentro. Faz o seu melhor. Respira aqui. Respira aqui. Dez segundos. Muito bem. Perfeito. Lembra lá aquela prancha baixa com o pé direito fora do chão. Resiste lá com esse pé alto. Mantenha o olhar entre os punhos ali na frente. Se preferir, você pode entrelaçar os dedos das mãos, fazendo uma base parecida ali com a base do sirshasana invertida sobre a cabeça. Pronto. Quase lá. Cinco segundos. Prancha lateral. Pronto. Vira de lado. A perna direita estava em cima. Ela continua para cima nessa prancha. Então, o braço esquerdo no chão. Resiste aqui. Não deixa o quadril descer. Dez segundos. A gente vai fazer o mesmo padrão para o outro lado. Com a perna esquerda elevada, certo? Foi lá. Apoiou de novo. A perna esquerda sobe. Resiste. Muito bem. Estabiliza e permanece. Mais um pouco. Quase terminando. Dez segundos aqui. Aqui a gente vai montar uma prancha lateral com o braço direito no chão agora. Pronto. Monta lá. Depois desse, vão ter três exercícios. Um minuto e meio para fechar. Sustenta lá. Empurra o chão. Quadril alto. Dez segundinhos. Resiste nessa prancha. Preparo para ficar de frente para o chão. Pronto. Duas mãos no chão. E agora leva uma de cada vez lá embaixo. No tornozelo oposto. Vai alternando esse apoio. Desce lá e volta. Quando a mão vai lá, o quadril sobe. Muito bem. Cinco segundinhos para troca. Vai parar com as duas mãos lá na frente. Pronto. E agora o joelho vai lá do outro lado. Encolhe bem, sem correria, sem pressa. Tenta fazer a maior aproximação que der. E volta lá atrás. Continua empurrando o chão. Excelente. O último exercício. Flexiona os joelhos. Eles ficam próximos do chão, mas não toca lá. Uma mão de cada vez toca um ombro oposto e retorna no chão. Espalhe os dedos da mão que fica de apoio. Vai alternando. Toca e volta. Muito bom. Isso aí. Perfeito. Excelente. Parabéns para você que chegou até aqui. Eu sei que é difícil. E se não deu para concluir os dez minutos, ótimo também. Sua força de vontade já fez valer a pena. Com o tempo você consegue. Tá bom? Faz uma rodada, dá uma descansada e depois volta, né? Se precisar desse intervalo no meio. Pode dar uma alongada ali, fazendo um balasana, né? Baixa o tronco sobre as pernas. Pode parar brevemente ali e depois fazer um pouquinho para cada lado. Afasta um joelho do outro, né? Afastando ali na frente, desce sobre uma das pernas. Aproximando o abdômen sobre uma cuxa de cada vez. Para lá um pouco. E depois a mesma coisa do outro lado. Pode subir e ir lá para o outro lado. Desceu, ficou. Muito bem. Daqui pode subir e virar. Deita deita de costas ali no chão. Puxa os joelhos para você. Mantenha ali bem compactado. As pernas. Próximo do abdômen. E faz um giro para um lado, uma torção. Apontando os dois joelhos para um lado. Olha para o outro. Mantenha um pouquinho. E já vamos trocar, tá bom? Pode só rodar para o outro lado. Os exercícios aqui para mobilizar um pouco essa região que acabou trabalhando bastante ali durante o treino, né? Então é importante movimentar um pouquinho para trazer certo conforto. Pode balançar para frente e para trás e depois deitar de frente para o chão. Abre o peito, alonga ele toda a região anterior do corpo. Muito bem. Pode subir com os joelhos no chão, dar uma alongada lá em cima e depois inclina uma vez para cada lado. Perfeito. Solta os braços e gira solto. Ótimo. Muito bem. Gostou do treino? Então, no canal tem muito mais conteúdo. Tem treinos, tem práticas de yoga, tem várias dicas de execução, de exercícios e asanas. Então, se gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal. E compartilhe o vídeo com algum amigo que você também queira desafiar. Namastê.